Foi bom eu ficar com você o ano inteiro Pode crer, foi legal te encontrar Foi amor verdadeiro É bom acordar com você Quando amanhece o dia Dá vontade de te agradar Te trazer alegria Tão bom encontrar com você Sem ter hora marcada Te falar de amor bem baixinho Quando é madrugada Tão bom é poder despertar Em você fantasias Te envolver, te acender, te ligar Te fazer companhia Leva o meu som contigo Leva e me faz a tua festa Quero ver você feliz Leva o meu som contigo Leva e me faz a tua festa Quero ver você feliz É bom quando estou com você Numa turma de amigos E depois da canção Você fica escutando o que eu digo No carro, na rua, no bar Estou sempre contigo Toda vez que você precisar Você tem um amigo Estou pro que der e vier Conte sempre comigo Pela estrada buscando emoções Despertando os sentidos Com você, primavera, verão No outono ou no inverno Nosso caso de amor Tem sabor Nosso caso de amor tem sabor De um sonho eterno Leva o meu som contigo Leva e me faz a tua festa Quero ver você feliz Leva o meu som contigo Leva e me faz a tua festa Quero ver você feliz Leva o meu som contigo Leva e me faz a tua festa Quero ver você feliz Leva o meu som contigo Leva e me faz a tua festa Quero ver você feliz Leva o meu som contigo Leva e me faz a tua festa Leva o meu som contigo Leva e me faz a tua festa Leva o meu som contigo Leva e me faz a tua festa Obrigado.